Perderam, meu ente querido, durante essa pandemia, mas graças ao estado que isso está passando, estamos superando essa situação. Quando a pinta lá, porque o copo deu uma saída, começa a fase quartas de final da Copa do Brasil sobre 17. São os primeiros minutos de conforto de 180 minutos. Jogo da volta na próxima semana. Decisão, o Atlético em casa. O Atlético jogando todo de branco. A equipe do Porto, uniforme verde. Emporcando a bola já no campo de ataque. É o Jamelão. O Zidomínio colocou na frente, pediu a falta. O Alcumador seguir. Retoma o Henrique para a equipe do Porto. Levanta a cabeça o Henrique. Capricha no cruzamento. Bola para dentro da área. Afasta a defesa. Aí vem o Atlético com o contra-ataque. Sai na velocidade, olha o passe na frente da marcação. Chega na cobertura. Só na bola o Bruno. Preciso, Bruno. Fez um corte providencial. O jogador do Atlético foi caído ali dentro da grande área. E pode ser. É uma dificuldade enorme de identificar o jogador do Atlético. É. Camisa branca, número branco. É o Cadu. Camisa número 11. Então vamos tentar fazer um esforço aqui. De alguma forma, talvez marcar a cor da chuteira. O Cadu está com uma chuteira meio verde, alguma coisa assim. Porque não pensaram de maneira nenhuma, né? Para a gente poder identificar o número. Camisa branca e número branco. Só um contorno ali, uma linha fina, preta. A distância que a cabine está do gramado fica complicado. Mas vamos lá. Vamos fazer todo o esforço possível para... Para identificar os jogadores para você. Para você estar bem informado. Está aqui com o Felipão. Sai da área o Felipão. Protegiu bem a bola, por baixo o toque é lateral para a equipe Cabeixaba. É amarelo, clarinho. Aí o arremesso lateral. Felipão tentou o toque de cabeça, a defesa afasta. Briga por ela o Matheus Jesus. Retoma a equipe do Porto. Aí o passeiro para o Jamelão. O Atlético consegue fazer o corte mais uma vez. Retoma a equipe do Porto. Aí o passe. Joga no campo de ataque, a equipe Cabeixaba. A abertura com o Breno na esquerda. Aí o Breno encarou a marcação, colocou na frente. Aí o pediu a falta o Breno. Da Vila Serda. Mando o lance seguir. Aí o Atlético consegue afastar o período. O Ruipão faz o toque. Esse é o Bruno. Jefferson, capitão da equipe do Porto, tentou o lançamento. Esse é o Lucas Pessoa. Acabou a equipe do Atlético. Hamilton. Henrique faz a invenção na esquerda. Toque forte demais. Se esforçou tudo para evitar a saída do Matheus Antônio. Valeu o sacrifício. O posse de bola continua com o Atlético. Hamilton recebendo na direita. O Pessoa passa pelo meio. O Porto já deu o bote e retoma a posse de bola. E aí a falta. Em cima do Teodoro. Falta aí no grande circo em favor da equipe Capixaba. Você que está participando conosco. Manda a sua mensagem. Interagindo aí através das redes sociais. Você que está aqui no bate-papo. Da Eleven Sports. Seja muito bem-vindo. Tem muita saúde do Porto comentando. E aí o Davi Lacerda escorregou. Então não tem ninguém para marcar a falta nele. Já está agitando a Vila Lacerda. Segue o jogo. A bola sai lateral para a equipe do Porto Vitória. Continua aqui mandando um abraço para a Lúcia Helena. Para o Maíro. Já está sentando o Jabelão. O Jabelão já riscou. Da intermediária a bola foca na defesa. O Atlético mais uma vez. Tentou da ligação direta. Vem o Bruno. Por baixo. Preciso. Já falei com você antes do início do jogo. Item de olho no grupo. Zagueiro camisa número 4 da equipe do Porto Vitória. Jogador muito técnico. Vem o Bruno. Vai sair com o bolo em tudo. Vem o Vitinho. O Materal está aqui com o Deputória. Fez a bola com o goleiro Diego Fernandes Ficou que idade A defesa do Atlético Mineiro vai tocando a bola Porto Faz uma marcação um pouco mais baixa Do meio campo para trás Lucas Pessoa Volta no Hamilton Invertendo a jogada do Atlético Agora chega na esquerda Matheus Antônio Alguém passa pelo meio Vitinho Tentou sair da marcação Passou no gol do Atlético Nominou o Ian A abertura na esquerda Cadu Passou o Matheus Antônio Recebeu, volta no Ian Tentou envolver a defesa do Porto Vitória A equipe do Atlético colocou na bola de pé em pé Hamilton Tentou de primeira E o forte O Matheus Jesus Recebeu o arremesso lateral para a equipe do Atlético Aí o lançamento Para o Felipão Colocou na frente Perna esquerda Batida Caiu o goleiro Diego Fernandes Para fazer a defesa Primeira finalização Da equipe do Porto Cinco minutos Do primeiro tempo Começa bem estudado Aqui Tentou manter a posse de bola Chegando o adversário O Lucas Pessoa Aqui pela direita Já recupera a equipe do Porto Esse é o Miguel E por baixo a marcação Perde de ganha Quem domina é o Bruno Mas aqui pela marcação o Bruno Por isso que o seu passe acabou errando Retoma o Porto Miguel Em frente para a marcação Passou o Breno Bola para ele Em profundidade Tem liberdade o Breno O cruzamento veio por baixo O corte Sai pela linha de fundo É o primeiro escanteio No jogo primeiro Em favor da equipe do Porto Vitória Escanteio pelo lado esquerdo De ataque da equipe Capixaba A Lívia Aqui também acompanhando Reginaldo Glaucio Aí autorizado a cobrança Levantamento no primeiro palco Ninguém no Porto A defesa do Atlético afasta Aí é só vai do Breno Manda para a área de novo Sobrou com o Bruno Tem um espaço para finalizar o Bruno Veio com baixa marcação Fez o corte Sai jogando errado A defesa do Atlético O Porto pressiona Aqui está na marcação É o Jefferson O zagueirão ficou Depois da cobrança do escanteio É lateral para a equipe Capixaba Duas equipes invictas Nessa Copa do Brasil O time 17 As duas equipes Têm três vitórias O duelo que promete ser muito equilibrado Decidindo nos detalhes O próximo jogo Dia 28 Aí a decisão da vaga Na fase semifinal O Breno colocou na frente Mandou para ele Saiu O lateral É para a equipe Atlético Aí sai tocando a equipe mineira Vamos em lançamento Bom, a frente do Jefferson Protege a bola Fez o giro Aí o Henrique domina Coloca no chão Levanta a cabeça Aí faz o passe no meio Acha muito bem o Matheus Jesus Aí a vitora para o Jamelão Conseguiu o domina A bola escapuliu E a remissão lateral Para a equipe do Galo Percebe Aqui pela direita Com liberdade O Lucas Pessoa Prefere passar pelo meio Aí o lançamento Na posição legal Segura o bandeira Finalização Não dá sobre O gol Chegou também A equipe do Atlético Eu achei meio duvidoso Ali a posição do atacante Cadu Mas o assistente Deixou o lance seguir E marcou Tiro de medo Então quer dizer Que a finalização valeu Quase Quase o primeiro gol Do Atlético Na primeira vez Que chega com o perigo Finalizando contra o gol Do André Chegamos Aí com nove minutos Uma finalização Para cada lado E é fato que A finalização do Atlético Levou um pouco mais de perigo Assustou mais A torcida do Porto Gerson Na torcida Aqui mandando mensagem Você que está acompanhando o Porto Você que está na torcida Pela equipe do Porto Eu queria mandar um recadinho Para você Para você que acompanha E segue o Porto Nas redes sociais Lá no Instagram Do Porto Vitória Está rolando um super sorteio De duas camisas Da equipe do Porto Uma verde Uma branca Para você participar E concorrer Daqui a pouco Contam mais detalhes Aí o Henrique Domina Sai com a bola dominada Tem de velocidade O Henrique Acabou forçando o passe Intercipação do Henrique Henrique espera Para a equipe do Galo Ian Mesmo giro Olha com o Isaac Volta no Ian Aí no meio Com o Vitinho Passe na frente O Lucas Pessoa Tenta sair da marcação O Breno Conseguiu roubar a bola Aí o Vitinho Está saindo de fundo Pressionado O lateral É para a equipe do Porto Fala Com você sobre o sorteio Que rola no Instagram Fala Arroba Porto Vitória Para você concorrer A duas camisas Com o Porto Você que é apaixonado Em teu Porto Você Que quer ter o manto Talvez você nem Ser torcedor do Porto Pode ser qualquer pessoa Eu mesmo Em camisa de vários clubes E acho bacana A gente gosta de colecionar Então você Que é o próximo atleta Acompanhando a gente também Sei do tamanho Da torcida do Galo Pode participar Vai lá no Instagram Arroba Porto Vitória Participe do sorteio Quem sabe Para você não fique Com a camisa No manto Do Porto Vitória Se manda o Jamelão Vai pela direita O Jamelão Prendeu a bola A gente passa no meio Aí Guilherme Bola dividida O recuo Atalvoleiro Diego Fernandes Aí dá um chupão Para frente Para ninguém Manda pela linha lateral Para a Sainz Fazer o equipe Recuo Quatro da Vila Cedra Ele cortou na corrente Do aviso lateral Esse que recebe É o Jefferson Capitão Da equipe do Porto Vitória Saiu jogando errado Vem a equipe do Atlético Isaac Cruzamento Para dentro da área Toque de cabeça Goal É do Atlético O Ian O Ian O Porto Herói Já é a saída de bola O Isaac Recupera para o Atlético Faz o cruzamento O Ian No contrapé do goleiro André Toque de cabeça Para abrir o placar Aos 12 minutos Do primeiro tempo E colocar o Galo Na frente 1 a 0 Para a equipe mineira Um detalhe para você A comemoração do Ian Foi lá agradecer O cruzamento do Isaac Na medida Um erro Que saída De bola errada Da equipe do Porto O Atlético A conjetou Para abrir o placar Na frente A equipe mineira Faz 1 a 0 Aí o Fred Comemora Está aqui o Fred Mandando uma mensagem Que é Galo A minha torcida do Galo Para vibrar Para comemorar Com o gol marcado Pelo Ian Você que participa Para a gente também Aproveita para compartilhar Pega o link aí Compartilha Vai lá no Whatsapp Manda aí para os amigos Para a galera do futebol Para a família Para que a gente traga mais pessoas Para poder acompanhar Esse grande jogo Aqui da fase 4ª de final Agora é a vez do Porto Bola para dentro da área Passa por todo mundo Guilherme Aí vai atrás dela Consegue fazer o domínio Fez o giro Sem uma marcação Ficou estreito para ele Saiu com o bole e tudo É só tiro de meta Então você que está acompanhando A torcida pelo Porto Você que é torcedor do Galo Pegue o link aí da transmissão Se ele está no aplicativo Ou no site E compartilha Vai lá no seu Whatsapp Manda pra geral Para a gente poder fazer Aumentar essa torcida Está prestigiando um grande jogo Até o momento Menos de 15 minutos No primeiro tempo O Galo já vence por 1 a 0 E a partida é muito boa O jogo Tem um excelente nível técnico Fred mandando mensagem aí Eu respeito Só nunca ouvi falar desse Porto É, Fred Falei um pouquinho do Porto No início Porto é um clube jovem Ele foi fundado em 2014 A princípio trabalhava só Com categoria de base Até o ano passado Esse ano Pela primeira vez Montou o seu time profissional Mas aqui dentro do estado Espírito Santo O Porto Praticamente é imbatível Nas categorias de base E agora Já ganhou também Destaque no cenário nacional Chegando a fase Quarta de final Da Copa do Brasil Aí a falta Para a equipe Capixaba Posicionado para a cobrança O Diogo Autoriza o Davi Lacerda Aí vem o Diogo Faz o levantamento Saiu do gol O goleiro Diego Fernandes Para fazer o corte Já Melon briga por ela Não conseguiu o domínio E aí a Bones Atlético Saiu no contra-ataque Mais uma vez Voltou toda a equipe do Porto Para recompor a defesa Aí já vem o corte Já Melon não consegue o domínio Está pedindo a pauta Porque diz que é só Revento lateral Para a equipe do Atlético Um abraço aí para o Vinícius O Vinícius Pra que você está com a gente O Elio, a Neia O corpo que tem revelado Jogadores aí Para vários clubes do Brasil Inclusive o Atlético Tem jogadores Na categoria de base O Atlético aí De 17, sub 20 Que já passaram aqui Pelo Porto Vitória O Atlético veio Para o ataque pela direita Aí domina Lucas Pessoa Encarou a marcação Agora dentro da área Chegou Para botar a ordem Na casa do Bruno E manda a bola Pela linha lateral O Reginaldo participou Para a gente O Elio Obrigado A torcida pelo Atlético A Neia O Thiago Ele também A virada No Porto O Thiago Vamos virar Porto Eu vejo que você chegou Agora ainda não compartilhou Peguei o link Compartilhe Fazer aumentar a torcida Aqui do Porto Vitória Você está no estado Do Espírito Santo Você que é mineiro Ele torce pelo Atlético Também participe conosco Compartilhe aí a transmissão Para aumentar a torcida do Galo E você que está em qualquer Partida do Brasil A gente está aqui acompanhando A Copa do Brasil Sobre 17 Na Samba FTV Seja muito bem-vindo Lembrando que esse é o primeiro jogo Da fase quarta de final Próxima semana O jogo da volta O Atlético toca a bola O Porto Que arrepia um pouco mais A sua marcação Fica no ponto de defesa Esperando a equipe do Atlético Já trabalha a bola Com mais de paciência Aqui do Atlético Agora o lançamento Para o Cadu Lá na esquerda Ele domina o Jefferson Para a equipe do Porto Cadu pressiona Esse é o jogador errado Mais uma vez A equipe do Porto Esse é o Isaac Vamos buscar o jogo Intentou a tabela Outra vez O Atlético errar o passe Mas volta para consertar O Gutinho O Atlético não consegue mais sair Também do campo de defesa Metendo muito erro De passe na sede de bola A equipe Capixaba Por isso o Atlético Volta para ter a posse de bola Mais uma vez É o Isaac Abertura na esquerda Vem da marcação O Diogo Aí o Matheus Antônio Consegue fazer o domínio Prende a bola Volta no Isaac Se movimenta muito o Isaac Sai da área Vem buscar o jogo Porto recuado O Atlético pressionando Ele sendo por 1x0 A equipe do Galo Vão marcado pelo Ian Aos 12 minutos Do primeiro tempo Agora toca por trás Em cima do Isaac Vem paralisado Falei com vocês Sobre a promoção Estava falando lá no Instagram Do Porto Vitória Aqui na nossa transmissão Você aproveita também Para compartilhar Você chegou agora Vai compartilhando o link Para fazer aumentar a torcida Aí a cobrança da falta Toca na barreira A equipe do Atlético A Milton O fato de domínio O Diogo Passando na marcação Chutou em cima do Guilherme Aí liga pela bola do Guilherme Protege o Enri Consegue fazer o passe A Milton recebe na direita Cruzamento por baixo Subiu a bandeira Está marcando a posição regular Do ataque do Atlético Posição regular do Isaac Na frente ainda menos defesa Aí eu compartilhei agora Para vocês o link Para a promoção Que está rolando no Instagram É um sorteio de duas camisas Do Porto Vitória É só você olhar no Instagram Arroba Porto Vitória E participar Quem sabe não vai ser você Que vai ganhar A camisa Essa aí da equipe Capixaba É uma camisa verde É uma camisa branca É um uniforme 1 e 2 Do Porto Vitória É só clicar no link Um pouquinho o link Que eu mandei aí agora Sai o link aí Para você participar O Otávio está lá no Rio de Janeiro Tocando pro Porto Falei Que tem torcida do Porto No Brasil todo Assim também como do Atlético Um abraço aí pro pessoal De Frutal Minas Gerais Obrigado aí Bruno Pela mensagem Um abraço aí pro Matheus Antônio Tchê-tchê Galera do veterano Esporte Clube Frutal Aí vem o galo mais uma vez pro ataque Lucas Pessoa Lucas Pessoa Tentou a tabela E o Breno Já toma a frente O protege Deixar a bola Sertando no fundo Pra ficar com o tiro de meta Um abraço Sami Juliana Malu Edneia Agora começa aqui a misturar Tem torcida do Porto Então no Porto Sempre comenta Coloca o coraçãozinho verde Então já sei que é torcida do Porto Eu sei que é do Galo Vai lá Pega aí um coração preto e branco Pra gente poder identificar Na sua mensagem Pra quem vai a sua torcida Aí vem ela de Manila Em período de São Paulo O pai vem com o filho dela Joga no Atlético Aí não tem jeito A mamãe não pode entender A mamãe coruja Aí o Breno Passa pra ninguém Não passa o Breno Momento É implicado no jogo Pra equipe do Porto Aí vem do Atlético Vencer por 1 a 0 Indomínio das ações Com 20 e 1 Quase 22 minutos Desse primeiro tempo Aí sai torcendo a bola A equipe do Atlético Lucas Pessoa Já passou o Hamilton Carrega o Lucas Pessoa Pelo meio Aí está a marcação Ele passa no Isaac Tem um giro A bola com o Hamilton Na direita Tem liberdade Faz o cruzamento Por baixo Passou na frente De todo mundo Não alcançou o Ian Não alcançou o Cadu A bola saiu do outro lado É arremesso lateral Pra equipe Capixaba Murilo também torcendo Pelo Filibo Jogador Do Atlético Juliana Bora Jamelão Na torcida Na torcida pelo Porto Sil Doutora Janaína Pela Porto Juliana também Na torcida Pela equipe do Porto Um abraço Pra todos vocês Que participam Interagem conosco Muito bacana A gente poderia estar Aqui na transmissão Também interagindo Lendo a sua mensagem Mandando um alô Um abraço Jogando O Filipão Demorou a chegar na área Do Atlético Do Porto Depois que sofrer um gol Comprou um pouco mais de dificuldade Marcação do Teodoro Acabou cometendo a falta Mas que a categoria Sub-17 O Porto não tem Maravilha de jogadores Nascido em 2005 Sub-7 no total Para o Atlético Jogando errado A partida de longe Pegou bem na bola O Filipão Melhor ainda Foi a defesa do goleiro Diego Fernandes O Porto aproveitando ali O erro Da equipe do Atlético No toque de bola E assim o Atlético Chegou ao gol No erro Do Porto Tentou dar um troco O Breno protege Marcação por trás De muitas pessoas Acabou cometendo a falta Vários jogadores Do Porto Vitória Ganhando destaque Na vitidilidade A nível nacional Com a participação Do Porto Na Copa do Brasil Em um ambiente Que é o volante Em 2005 Recebido em várias propostas De clubes do Brasil Até no fora do país Ponto é esse aí O Bruno Zagueiro Chegou nascido em 2005 Fazendo uma grande Copa do Brasil Também despertando interesse De grandes clubes do Brasil E do exterior Manoel Manoel aqui Falando do goleiro Diego Diego, né Diego Fernandes Então é a ponta De valer a seleção Realmente mostra Muita segurança O goleiro Diego A meta do Atlético O Hamilton Faz o passe pelo meio O passe errado Aí vem o Porto Recuperou O Jamelão Prende a bola Aí faz o passe Com o Miguel na esquerda Encarna a marcação O Miguel Pé em cima da bola Pra um lado Pro outro Pum Baixo pra fazer o corte O Hamilton Corrigiu o erro, né Daquele havia errado o passe Conseguiu fazer o corte E mandar a bola Pela de lateral Volta a melhorar no jogo Volta a jogar mais No campo de ataque De forma ofensiva Aí busca do gol de empate Sai jogando errado Mais uma vez O Atlético Jamelão Dominando a entrada na área Aí o passe no Diogo Cruzamento No segundo pau A posição é legal Diego Fernandes Pra fazer a defesa Depois subiu a bandeira Do assistente Na finalização Do Matheus Jesus Faz uma grande defesa Do Diego Fernandes Vai ser gigantando Ali o goleiro do Galo Conseguindo parar Com o ataque Do Porto Vitória Faz o domínio O Vitinho Fez o giro Entregou pro Igor Trindade Recebe na esquerda O Matheus Antônio Esse é o Cadu Hamilton Tocando bem a bola A equipe do Atlético Envolvendo a defesa do Porto Fez o porta-luz Com o Isaac Faltou combinar Com o Matheus Antônio Não foi na bola Quando Davi Lacerda Paralisa o jogo 27 minutos do primeiro tempo Um pra equipe do Atlético Zero pro Porto Vamos pra parada técnica Um calor Um calor Que faz Aqui na cidade de Cariacica Na grande vitória No estado do Espírito Santo Da Copa do Brasil As equipes vão retornando Vamos pro restante do jogo Vamos pra sequência Três minutos de bola parada Um pouco suficiente Pra retomar o fogo Pra hidratar um pouquinho mais Agora vamos pro jogo Aí o Henrique Faz o domínio Trabalha O Jefferson Liberdade o Jefferson Vai avançando lá pro lado direito Aí pisa na bola Agora o Henrique Se apresenta Recebe Tem o Bruno de lado Faz o passe Aí volta no Henrique Com paciência O Porto vai colocar na bola O Atlético Muito apostado ali Um campo de defesa Esperando A equipe capixada Olha o Miguel Caiu Tudiu a falta Em cima do lance E marca Saiu o lançamento pro Breno Posição legal do Breno Cruzamento Vem pro baixo Olha o Porto chegando A batida Faz milagre Faz milagre O Atlético Salvando em cima da linha Parece ser o Matheus Antônio O lateral esquerdo Em cima da linha Pra salvar o que seria o gol de empate do Porto Chegou com perigo O Porto vitória O cruzamento que veio da esquerda Tentou o Rafão Fez o passe pra trás O Matheus Jesus finalizou Já tinha passado pelo goleiro Diego Salvou esse final O Porto vem mais uma vez Cruzamento Jogadores caem dentro da área O Ata agora vai parar o jogo Devia ter parado antes né Aquilo que houve O choque E choque de cabeça Tá sendo perigoso Os jogadores vão ser atendidos Parece Pelo lado do Porto Seu Bruno A gente está me mandando com 33 minutos Do primeiro tempo Lembrando que o nosso programa não parou O tempo rolou direto Mas toda a paralisação Do tempo técnico Aproximadamente de 2 a 3 minutos De paralisação Aí a bola Volta a rolar E o Ata para de novo Desenvolvendo o Atlético caído Deu paralisado mais uma vez Seu que está participando E mandando mensagem Já compartilhou Você na torcida Já pegou o link aqui da transmissão Vou ouvir aqui Isso aumentou Acho que não me lembro Muito que eu estou acompanhando Assistindo Por sendo Pelo Porto Ou pelo Atlético Você que está aí Mandando mensagem Interagindo Eu vou pegar o link E compartilhar Vou trazer mais pessoas Aqui mandando mensagem positiva Não pode ter torcida ainda Na arquibancada Para poder acompanhar Para poder incentivar As equipes Mas a gente monta Aquibancada online Faz uma torcida virtual E manda mensagem positiva Por enquanto que vai se dando bem Mas ativa vencendo por 1 a 0 Mas o Porto é valente Vem para o ataque mais uma vez Miguel Aí sai da marcação Faz um passe no meio Até a evolução para o Miguel Aí pressiona a equipe do Porto O ataque sai jogando Com o Lucas Pessoa Aí faz o passe Para o Isaac Chega até o Matheus Antônio Fazer o domínio O Isaac A primeira do Pessoa Volta no Isaac Aí o Henrique Recupera para a equipe do Porto Bola dividida Mais uma vez O Henrique Acaba Tendo a falta Falta que favorece A equipe do Galo Negócio lá pela esquerda Cruzamento para o meio da área Subiu a mão Para fazer o corte do Bruno A sobra do Atlético O susto vem da marcação do Henrique A batida de longe Passa muito perto Da trave direita do goleiro André Um susto ali No goleiro André Nossa, o Flamengo Tudo é time de meta Começando pro Jamelão Não conseguiu o domínio O Atlético já retoma a posse de bola O domínio é o bitinho Pro Atlético Trabalha na esquerda com o Cadu Trabalha na esquerda com o Cadu Trabalha na esquerda com o Cadu O Cadu O Tinho do Cadu Lutinho Vai postando a bola da equipe do Atlético Vai chegando no tempo da área Lucas Pessoa batida para o gol E a defesa do André Vai fazer a reposição A ligação direta Aí o Jamelão faz o toque Filipe Pão, volta no Jamelão Passou assim o Jamelão, pisa na bola Vai passando agora o Diogo Jamelão prendeu Trouxe para o meio Passou no Matheus Jesus A batida de longe E o Dor não pegou tão bem na bola Direto para fora Só tiro de meta para a equipe do Atlético E o Porto adianta a marcação Pressiona a saída de bola Acaba cometendo a falta do Diogo Jogo paralisado mais uma vez O Miguel caiu, pediu a falta O Porto diz que não Sai do jogo O amigo se manda para o ataque Vem a equipe do Atlético Cruzamento para o meio da área Passou na frente do Isaac Correu Evitou a saída Faz o domínio Agora encara a marcação do Diogo Olha o Isaac dentro da área Vem o Atlético em busca do segundo gol Prende a bola do Isaac Chegou o Henrique na marcação Olha o Isaac para um lado Para o outro Sai da área Chegou também o Jefferson E aí acabou com a brincadeira do Isaac Arrouba a bola para a equipe do Porto Demorou demais o Isaac Uma vida Aí com a bola dominada Não fez o passe Não cruzou Não finalizou Acabou desperdiçando aí a chance Do ataque do Atlético Esse aqui está acompanhando Para me lembrar mais uma vez O sorteio da promoção Que está rolando lá Veio o Instagram do Porto Vitória O sorteio de duas camisas Lindas as camisas No Porto Vitória Uma verde e uma branca Para você que gosta do Porto Você que quer ganhar uma camisa Chegando o clube de futebol Talvez para colecionar É bacana Então O Atlético também aproveita Não tem problema E você ganhar Você pode vestir Pode presentear Mas vale a pena Você participar do sorteio Vou botar aqui daqui a pouquinho Mais uma vez o link Para você copiar o link Ou ir direto no Instagram Arrouba Porto Vitória Está na tela aí No bate-papo O link Lá da promoção do sorteio Que está rolando no Instagram Para você concorrer A duas camisas Do Porto Vitória O Atlético vai vencendo por 1x0 E chegando a 40 minutos Nesse primeiro tempo Aí vem a batida De longe É do Atlético O Ian de novo Bola dominada na entrada da área Com espaço com liberdade O Ian saiu da marcação Bateu forte no canto Não deu para o goleiro André Amplia o Atlético Chega ao segundo gol Aos 40 do primeiro tempo Agora O povo tem 0 O galo tem 2 O memória vibra muito O torcedor atleticano Amplia a equipe mineira No final do primeiro tempo Uma grande vantagem Lembrando que esse é o jogo de ida Fase de quarta de final Jundinho de volta Próxima semana O Atlético recebe o Porto No estádio Sesc Alterosas O Atlético vem mais uma vez Revolta no Isaac Chegou bem Na cobertura O Bruno Não conseguiu fazer o corte A sobra do Lucas Pessoa Fez a fita na marcação Dentro da área Cruzamento Toque de cabeça André Faz uma grande defesa O goleiro André Para salvar o que seria O terceiro gol do Atlético E vem para a pressão Aí o cruzamento da esquerda Isaac Tentou um chute Ainda ele Prende a bola o Isaac Não consegue finalizar A sobra da entrada da área Pressiona o Atlético O Porto tem dificuldade Nesse momento Aí o Lucas Pessoa Fez a fita Caiu a pênalti Pênalti Para a equipe Do Atlético O Lucas Pessoa Dominou dentro da área Conseguiu fazer A fita na marcação Foi tocado No momento O Atlético Pressionava demais A equipe do Porto Vitória Aí o Davi Lacerda Ali checando A posição do goleiro No centro do gol O goleiro André Toma distância Com o Ian Aí na chance O Galo de ampliar De fazer o terceiro Autoriza o árbitro Ian contra o André Vem caminhando Para a batida De perna direita E o gol É do Atlético Ian de novo Vai a loucura A torcida atleticana Com o terceiro O gol do Ian no jogo O terceiro do Galo Amplia a vantagem Nela no primeiro tempo Vai conquistando Uma grande vitória A equipe mineira Nesse confronto De ida Da fase de quartas De final Da Copa do Brasil Resultado Que vai dando Uma certa tranquilidade O Porto Para o jogo da volta Lógico que ainda estamos No primeiro tempo Tem muita coisa Para acontecer Subiu a placa ali Mais três minutos Um detalhe para você Vamos até 48 E isso no relógio do árbitro Porque o nosso cronão Daqui não parou Nós estamos aí Com 44 e 30 Tivemos a parada técnica O nosso relógio Seguiu contando Aí o Porto Vem para o ataque Um passe na direita Para o Diogo Recebe o Diogo Fez a fita na marcação Atrás com o Henrique Aí dominou o Henrique Passa no meio Teodoro Ele achou o Matheus Tentou um toque de calcanhar Acabou errando E dá a chance De tentar ligar o contra-ataque Agora que marca a falta Do Bruno Cai mais uma vez O Bruno Agora sentindo Ali o braço direito Caiu meio esquisito Meio estranho o Bruno Ele vai se levantando Mas com o braço ali Encolhido Isso não foi nada demais Para o Bruno Poder continuar no jogo Jogador importante Nesse time do Porto Vitória Agora tem um jogador menos Momentaneamente Porque O Bruno recebeu atendimento Do lado de fora Vamos caminhando Para o finalzinho Do primeiro tempo Passamos de 45 Quase 46 Já ir por conta do acréscimo No da Vila Cerda Aí o lançamento Saiu do gol o André Fiz a proteção Deixou a bola sair Para ficar com o tiro de meta No da Vila Cerda O tiro de meta Cobrado Pelo André Saiu do clube Ali pressão Atlético Aí o Henrique Ele tinha no toque Ele lhe viu As pessoas Lateral Para a equipe do clube E não é mais Um atleta nesse domingo Não lembrar Que o Bruno Continua recebendo Atendimento médico Do lado de fora Então o atletico Só aproveita Ele tem Uma vantagem numérica De atletas Dentro do campo Para pressionar Essas bolas Da equipe do povo A gente vitória Está conquistando A gente nesse primeiro tempo Aí vem o galo Mais uma vez A menina Dá por Jesus Agora com o Diogo Acaba cometendo a falta Quando a pinta Da Vila Cerda Final do primeiro tempo Aqui no estádio Cleber Andrade Estádio de Caliacica No estado do Espírito Santo Espera um resultado melhor Quando a pinta Da Vila Cerda O Atlético Deu a saída Rola a bola Para o segundo tempo Mais 45 minutos Por enquanto Uma grande vitória Da equipe mineira 3 a 0 No primeiro tempo E os 3 gols Marcados Por um caduco Os primeiros movimentos Do Atlético Do Atlético Tem o lançamento 45 minutos Deu a domina Ele trabalha com base Henrique Tocando a bola A equipe do Atlético Perdão A equipe do Atlético A equipe do Atlético A equipe do Atlético Depois que perdeu a bola A bola A botinha Gimbo E o Jefferson E o cartão amarelo Para o cabelo número 11 Da equipe do Atlético Da equipe do Galo Vai ficar tirando A faca dele O negócio Faqueou o cara Pelo grito Continua caindo ainda O Jefferson Vai sair Voltando agora E o goleiro André Para a cobrança Da falta A equipe do Galo O Gabriel A equipe do Atlético Da direita Patrick Antônio no intervalo Do jogo Adiantou demais A bola O tempo ficou estreito Para ele Sai pelo fundo É só tiro de meta O Dr. Jeanine A Maíris O primeiro participou Rafael O Bruno Sai da mente muito mais visibilidade mais futebol brasileiro categoria de baixo, feminino você acompanha isso aí é level sports, com certeza tem visto que é uma diretora fantástica valorizando o nosso futebol brasileiro aí o Atlético mais uma vez, agora pela esquerda cruzamento, pulo baixo aí fez o domínio, a batida, salvou o Bruno insiste o Galo aí o domínio do Lucas Pessoa tendo o cruzamento o Bruno fez o corte, a bola sempre no fundo é escanteio primeiro escanteio no segundo tempo para a equipe do Atlético o domínio precisa sair um pouco mais para buscar o resultado isso é fato, então acaba que expõe a defesa, deixa espaço para a equipe do Atlético que tem muita qualidade, ele vai levar perigo o tempo todo o escanteio cobrado o André saiu de um soco aí tentou finalizar de longe a bola foi lenta para fora é só tiro de meta é só tiro de bola vamos fazer o passeio no Breno é para o Bruno é a primeira é tocando a bola e pé em pé David tem lançamento lá de esquerda em cima da equipe do ponto entra em marcação com o Miguel traz para dentro aí em pé que é jogado entrega para o Diogo na direita o Diogo no cruzamento ele fez a passe Henrique está sozinho Henrique não conseguiu fazer o passe o Diogo bota o bola na área mais de uma vez bola voltando o Diogo agora agenta com o peito trabalha com o Patrick mas o Diogo pugeta assim vai pelo meio entra quando passa a equipe do Porto aí o Miguel na esquerda pediu o Diogo o Diogo o Henrique faz o lançamento cruzamento para dentro da área vem chegando o Porto aí o David tentou agora de bicicleta mandou direto para fora tiro de meta vem para o ataque a equipe caprichada em busca de um resultado melhor sabe que essa vitória do Atlético vai estimular muito a chance de classificação na próxima fase com o Diogo da Volta semana que vem vai ser lá no SESC aí no Atlético a dificuldade vai ser maior com certeza então o Porto tenta aquele segundo tempo tem resultado melhor o Atlético vem para o ataque mais uma vez vem para o espaço Ian abertou na direita muitas pessoas encaram a marcação aí o Breno por baixo consegue fazer o toque insiste em muitas pessoas no mão na mano vai no fundo aí vem cruzamento por baixo o corte do Jefferson ele tinha o domínio para o Atlético carrega pelo meio e aí a falta é o seu dinheiro falta uma intermediária em favor da equipe mineira vai no lance de bola parada vai passando o segundo tempo de jogo estamos chegando a 6 minutos da segunda etapa e aí a falta para a equipe mineira o André pediu 4 jogadores na barreira aí o Vitinho próximo da bola concentrado o Vitinho autorizado a cobrança aí vem o batido tirou da barreira passando no gol com a cara dele pelo lado de fora é tiro de meta para a equipe do Porto Vitória e mais uma falta para a equipe do Atlético a bola foi cometida pelo Breno e vem o cartão amarelo com a camisa número meia dúzia da equipe do Porto o Atlético já cobrou a falta e passa atrás isso para o Henrique na esquerda ela chega no Matheus Antônio já faz o cruzamento para a área muito forte demais saiu do Leandro André para fazer a defesa está jogando errado mais uma vez no Porto Vitória retoma o Atlético e aí prende a bola faz o giro tem o espaço para um lado para o outro a bola chega no Matheus Antônio cruzamento na área no segundo pau tem o Breno para fazer um corte o Henrique não colocou no chão e sai jogando para a equipe do Porto tem o Miguel aberto lá na esquerda ainda o Breno ele passa na frente corte demais o Miguel briga por ela o Henrique protege deixe que sai pelo Rio de Fundo a sua tia de Neto Afonboleiro o Diego Fernandes para você que participa conosco no meu ensaio muito obrigado pela sua audiência Camila, Vanessa Alves Renata Luiz Gustavo valeu ali Lucia, Helena Tainá a Lívia, Camila só participando interagindo ligadinho aqui na Lévia Esporte no canal da CBF TV a Copa do Brasil subo 17 fase quarta de final o primeiro ataque olha o Breno entre as pernas do marcador colocou na frente e aí na bola dividida o Breno vai tocar na bola para o Breno sai o plano de fundo ativa o de meta o Anderson pedindo vai entrar o Luiz Henrique não sei qual o Luiz Henrique quase 19 de galo tá aqui a equipe mineira à disposição no banco do general Lucas Batista Eu vou te proteger a palma Tanto os jogadores do atleta Noärtitio de Vazeza Tanto os jogadores do evangelho ago com Desagatamento Tão a atenção O Eric Monfim já fez três alterações No intervalo Na volta do segundo O Bruno do Pedro do Patrick do que o Guilherme Augusto. O Atlético se manda uma tela direita. Recebe o Ian. No meio o Vitinho. Tem espaço de verdade, o Vitinho vai avançando. Aí a tabela com o Isaac, volta no Vitinho. Bruno, por baixo, vai fazer o corte. Insiste na equipe do Atlético. Aí dá um chutão pra frente do José Augusto. Colocando o Filipe contra o Henrique. Já no recuo do Diego Fernandes. Passa um pouco com o Henrique. E sai tocando a equipe do Atlético. Pegamos o Celena. O Bruno está no número 4 do Porto. Excelente jogador. O zagueiro. Muito técnico. Luiz Gustavo. Obrigado pela sua participação. Interagindo aqui com a mensagem. O Atlético vai avançando por 3 a 0. Conquistando uma grande vitória. Jogando fora de casa. Jogo da volta na próxima terça-feira. Um passo importantíssimo aí aqui com o Galo. Uma classificação. O Flutório não desiste. Vem. Um segundo tempo buscando aí um resultado melhor. O Flutório não desiste o primeiro gol. O que dá aí um incentivo. Oito a mais. O Bruno com a bola dominada. Levanta a cabeça e toma o lançamento na direção do Patrick. Conseguiu tocar na bola para o meu defensor. Pelo 1 por 3 em torno. O final já provou do Porto. José Augusto. O momento é condicionado. Ovo pegando o passe. O Atlético vai tentar sair na velocidade. O zague do Mi na bola. Lebe lá na direita. A chegada do Hamilton. Levanta a cabeça o Hamilton. Pointou por baixo. O Bruno vai fazer o pote. Sobre do Atlético Vem para pressão A equipe do Galo O Daniel Matheus Antônio O pastor ali, o cabelo forçando Ele está sozinho O Miguel pisando a bola, faz um passo atrás com o Breno A sua equipe se posicionar Seus companheiros avançarem A tempo mais Esse é o Henrique Ele sai jogando com o Jefferson O Jefferson já começa a adiantar um pouquinho mais Um exagero forte Aí o Jefferson está já no campo de ataque Agora é com o David Aí o Diogo Tentou o cruzamento Jefferson Dominou, foi tocado, pediu a falta O Fernando vai seguir A sobra é do corpo Breno, a força é a perna à esquerda Já riscou o chute Outro desviou A bola sai com ele de fundo É escanteio O outro já coloca Mais jogadores no campo de ataque Vem para pressão Buscando o seu primeiro gol O Henrique Jefferson já abandonou um pouquinho A defesa E o Henrique recuou um pouquinho mais E o Henrique O Henrique é para sair Para o campo de ataque O Henrique O Henrique O Henrique vai para a cobrança mais uma vez O Henrique vai para a cobrança mais uma vez Agora sim O cruzamento dentro da área O Henrique vai fazer o pote por o Henrique O Henrique continua viva Dentro da área da equipe do Atlético Mas acabou parando e marcando a falta Em cima do jogador No Atlético Chegando a 14 minutos Para o segundo tempo O Atlético não precisa de uma grande vitória Ele já fez a alteração aqui do Atlético, saiu então o Amigo no número 2 para a entrada ao estado no número 17. O Amigo no lateral direito entrou o Paulo Gustavo no meio, o Isaac bastante bom giro, até cair na defesa do André, não mexe só ali na lateral, mexe também no posicionamento da equipe, ainda que vai fazer lá a função do Amigo, a entrada do Paulo Gustavo no número 17, o Atlético vem para o ataque mais uma vez, o Isaac foi fugido, Amigo Cunha, tem espaço meio para a batida do Amigo, gol! É do Atlético Ian! Com muita categoria, bateu no ângulo esquerdo superior do André, que só ficou olhando, não pôde fazer nada, e o Ian faz o quarto dele, o quarto do Atlético. Que partida do Ian, o Atlético amplia aos 16 no segundo tempo, agora 4 para o Galo, 0 para a equipe do Porto. E o Ian, camisa número 10, faz o quarto dele no jogo. Eu vou falar que já era uma partida memorável do Ian, ele vai lá e já apronta essa, faz mais um, ele vem no Atlético de novo, Isaac, vai um passe na frente, chegou o Bruno na cobertura para fazer o toque. A volta tocou por último, o Lucas Pessoa, sai para ele de fundo, é tiro de meta para a equipe do Porto. E aí o Atlético, chegando a quarto gol, complica ainda mais, né? E aí estava difícil para o Porto, agora com o quarto gol, vai tomando a missão quase impossível do Porto para conquistar a vaga na próxima fase. Lembrando que já teremos o jogo da volta na próxima semana. E aí, como o ano de câmara do Atlético, o jogo vai acontecer lá no Sesc Alterosas, na próxima festa, a gente vai ter 16 horas. Precisa buscar aí talvez uma motivação extra para poder, esse caminho estava melhor, a chegar ao primeiro jogo, o time voltou mais ofensivo para o segundo tempo para as operações do Eric Montinho. Aí o passe com o Breno, olha na esquerda, cruzamento, passe com o palco. A chegada do Patrick, acertou a bola do Patrick, que saiu para o aluno de fundo, mas chegou a sair, o assistente, a bola do aluno saiu. Aí ele ficou no corpo. O plano, o Diego Fernandes, ele tocou na bola para a equipe do Nuneira. Ele colocou na frente, acabou sofrendo a falta ali, cometida pelo Nuitinho. Ele ficou paralisado mais uma vez. Não sei se tem o que pode sair. Está pescando aí. Está aí. Ele está mandando. E a bola rolou, a Rico, ela rolou do lado da linha, rolou. Quase 30, quase 30, quase 20 minutos. Quase 20 minutos, estou sobrando o tempo. Você vai acompanhando a fase quarta de final da Copa do Brasil 2017. Você vai tirando uma grande vitória fora de casa. Amanhã teremos Cruzeiro e Flamengo. Na quinta-feira, Palmeiras e Atlético, São Paulo e Fluminense. Quem passar nesse confronto aqui entre Porto e Atlético, enfrenta o vencedor de São Paulo e Fluminense. E Palmeiras e Atlético, quem passar enfrenta o vencedor de Cruzeiro e Flamengo. São as oito melhores equipes nessa fase de quarta de final da Copa do Brasil 2017. Nos próximos jogos, na semana que vem, terça-feira, Atlético e Porto. Está no Sesc Alperodas. Na quinta-feira, dia 30, o Fluminense recebe São Paulo e as Laranjeiras. O Flamengo recebe o vencedor também no dia 30, na quinta-feira, e na quarta-feira, o Flamengo e o Flamengo. Na quarta-feira, o Flamengo e o Flamengo. Aí os quatro classificados avançam para a fase semifinal. O Flamengo e o Flamengo. Acabou a luta de zaga do Atlético. Viu a trindade e nem riu. A gente tem uma defesa muito forte. na confecção. Não, não vai conseguir parar o ataque no porto. Vem pela direita. O Diogo. Aí o Papi se apresenta, recebe, David, aí o desvio do Vitinho, lateral para a equipe Capixaba. O Danilo aí vem, coloca no chão, trabalha com o Bruno, o Breno, toda a equipe do Atlético no campo de defesa. Troca fechadinha agora, o Atlético tenta roubar essa bola e saindo com o ataque. O Porto se expõe, isso que muda a equipe para frente. Aí é só no dedo, o Mendon de primeira, toca na defesa. Aí o Zaque vem para dominar, colocar a bola no chão e sair jogando a equipe do Atlético. Esse é o Vitinho. Depois o Passinho, o Matheus. Zaque, Matheus, Balanhar, Guilherme, esse é o Cadu, Caio Vivas, Vitinho de pé em pé vem chegando o Atlético. Aí a batida por baixo, passou à direita. Então, vamos lá atrás, só pelo meio do fundo da setinha de meta. A menança que ele fala mais uma vez, retoma a equipe do Atlético e na sequência falta de ataque do povo. E aí o Atlético, o Cadu, bate com a bola dominada, faz a tabela com o Zaque, de volta, de pé em pé. Isaac, Cadu. E aí o Atlético faz o trote. E o Jafel passa na frente para o Patrick. Passa aí na velocidade, tem espaço o Patrick. No meio, vai fechando o Filipão. Aí o Patrick batu de fora da área, e depois segura o do Diego Fernandes. O Atlético vai se atacar a bola. Calma, tranquilidade, paciência. Vai vencendo por 4 a 0. Vai custando um grande resultado. A equipe brasileira ainda tem o jogo da volta. E você que acompanha aí a Eleven Sports Vou mais uma vez falar pra você O sorteio que está rolando no Instagram do Porto Vitória Tem duas camisas lá que o Porto Vitória vai sortear pra você Então se você gosta aí do Porto Tá aqui na torcida fechada com o Porto Se você também pode ser atleta Porque o Porto é o último Brasil Mas quer ganhar a camisa do Porto? Talvez com a sua coleção Muita gente que coleciona camisas de times Então é uma boa oportunidade Vai lá no Instagram Arroba Porto Vitória Eu vou também colocar o link pra você Você pode copiar o link E ir direto lá No post do sorteio E participar É muito simples Vai lá no Instagram Arroba Porto Vitória Tem um post lá oficial No sorteio de duas camisas do Porto Vitória Uma camisa verde e uma camisa branca Um uniforme em dois Então se você quiser concorrer E você sabe ganhar Essa camisa tão bonita Com o Porto Vitória É só lá no Instagram Participar O que eu lhe tenho O bate-papo Aqui do aplicativo O site Se estiver acompanhando Vai passando 26 minutos E você não tem Eu ainda dei uma esfriada Assim Para lá de esfriada né O Atlético parece muito satisfeito Com o resultado O Porto Não consegue encontrar A forma de atacar De chegar Ao longo do Atlético Ele sabe agora Com o Patrick Aí dominou o Patrick Vai arrancando pela direita Com a bola dominada O David pelo meio O passe é pra ele Aí tem o Miguel lá na direita A devolução do Patrick Sumiu a bandeira Já não vale nada Marcar o impedimento Do ataque do Porto Ele vai mexer Ele está me fazendo 21 no Porto O Esquiava Que é atacante A saída Do Miguel O camisa número 11 O Atlético vai Fazendo duas operações O Atlético sai o 10 Ian Pra gravar do 18 Nicolas Ian fez os 4 gols A partida Se tivesse possível Já se voltava O Ian ia sair De pé Hoje aqui Pra você Que está acompanhando O lado de papo Bota aí Põe palminha aí Pro Ian Que ele merece Tá saindo aí O Ian Pra entrada O Nicolas E também vem O número 14 O Samuel Já eu confirmo Quem saiu Pra entrar O Samuel Saiu o número 62 O Matheus Antônio Confirmadas duas operações Na equipe Do Galo Natiélio Obrigado aí Ele com um monte De palminha ali Merece muito O Ian Que partida Vai ficar na história Na memória dele De todos que acompanham A carreira do Ian Matar 4 gols Um único jogo Independente da categoria Do campeonato Não é pra qualquer um Obrigado aí também A Luana A Edneia O Ian Pablo Isso mesmo Se não está presente Que o aplaudir A gente aplaude De forma virtual Fazer o corte E tirar a bola Dentro da área Do povo Obrigado aí Selma também Claudinho aí Que joga do Ian Ele vai de tudo Quanto a gente De cabeça De pênalti Batendo no alto De categoria Batendo a entrada Da área Com força Rasteiro Mostrando toda A sua Técnicabilidade Todo o seu repertório Com camisa 10 Da equipe do Atlético Isso aqui O Paulo Na plátula direita Estou passando No meio O Breno Fez o corte Tentar arrancar O corte Da esquerda O Breno Mas está sozinho Encarando a marcação Breno Carregando O corte Vem por baixo A bola saindo Pela minha lateral Obrigado aí Quem está batendo Palminha Obrigado Carla Gabriel Todo aí Aplaudino O jogador Ian A primeira A equipe Acabou de ser Subscrevido Quando não ganhou Limpas Ajeitou Batida de longe Direto para fora Só tiro de meta Para o goleiro De Ian Fernandes 30 minutos Do segundo tempo O Atlético Começa um pouco Atraseira Aqui é mais Vem para o ataque Bola carregada Pelo meio Recebe Aí o Samuel Faz o cruzamento Inverte a jogada Agora a bola Na direita Tem o Breno Na marcação Passa mais atrás Com o Caio Ribas Vitinho Aí faz a tabela Devolução No Vitinho O Breno Aí no meio Para atrapalhar Fez o corte E a bola sai Pela lateral A revista Que trabalha Essa equipe Do Atlético Ele passa atrás Tem um Agora a bola A equipe Do Atlético Quem sabe Vem em busca Do quinto gol Em criar vantagem Fica ainda mais Tranquilo No jogo da volta Na próxima terça-feira Dia 28 Aí saiu com o pole Tudo E tira de meta Para o goleiro André E saiu com o goleiro André E saiu de um Aí eu passo atrás Com o Jetson Continuando o time bem lento O jogador A equipe do porto O jogador Atlético Estrada em pouco A intensidade do jogo O jogador Cadu e vai receber o cartão amarelo. Cadu, cadu número 11, segundo lado, deixou o braço ali, acabou atingindo o Diogo, lateral da equipe do Porto, como é o segundo cartão amarelo do Cadu, está expulso. Expulso, o atacante Cadu, cadu número 11 da equipe do Atlético. Ah não, rei. Cadu não saiu do jogo. Ele levou o cartão amarelo no primeiro tempo, ele ficou ali fingindo de morto, vai que o arco esqueceu, porque ele não viu o cartão vermelho, ele virou de costa para o arco, o carro levantou o cartão vermelho, ele não tinha visto. Então o Atlético agora com um jogador a menos, expulso o Cadu, cadu número 11. Esse jogador não serve a oportunidade do Porto, um homem a mais, tentar pelo menos um prejuízo menor, vamos dizer assim. Tirar um pouco essa diferença aí do saldo de golos do Atlético que vai vencendo por 4 a 0. Olha o Isaac, vai sair para o meu linho. O Isaac vai no clube todo. O jogador no meio, joga aberto, vem no meio campo. Ele sofreu a falta. Vamos ver o cartão amarelo, ele está no número 18, José Augusto, da equipe do Porto Vitória. Olha o Isaac, o ditado, no campo de ataque. É o ataque de um dedo de uma dele. É, Davi. Incomoda demais a defesa do Porto. O Isaac, camisa número 9. Atacante da equipe do Galo. Aí autorizado a cobrança, Vitinho. Ele vem na categoria, tirou da barreira, bateu no canto, voou, não vai para fazer a defesa. A bela cobrança do Vitinho, sobre a barreira no canto. O André se esticou todo, conseguiu fazer a defesa. E aí a falta do Vitinho. E vem mais cartão amarelo. O jogador estava tranquilo. Poucas faltas. De repente, uma sequência de faltas um pouco mais forte. Saiu o cartão amarelo. Sobrou até o Ficador que recebeu o segundo e foi expulso. E vem o Galo. Vitinho recebeu. Ele puxou o Vitinho e ele desarmou por baixo. Ele esquiava. O Vitinho vem para frente. Ele queria coar e começar o jogo com o Jefferson. Vamos ver o trabalho com o Henrique. Treino mais uma vez. Ele já fez um ponto de ataque. O Henrique se manda. Aí o time todo o que aconteceu. Está em busca do primeiro gol. Ele pediu a falta. E quando ele vai seguir o Henrique. Pressão do ponto nesse momento. Tem um nome a mais. Vem botando o primeiro gol. Cruzamento dentro da área. Aí o Henrique. Na entrada da área. Aí o David. A esquerda não é a boa. Tentou o giro. Aí o passe para o Diogo. Ele no tempo. Chute rasteiro. Por baixo. Não alcançou. Felipão. Passou na frente do gol do Diego Fernandes. Saiu pela linha de fundo. Ativa de meta. Talvez a grande oportunidade no segundo tempo. Na equipe do Porto. Do Atlético vai mexer. Agora no atacado. Três alterações na equipe do Galo. Vem aí o 19. Luiz Henrique. Para a saída do Isaac com a 9. Aí está confirmado. Luiz Henrique 19 no lugar do Isaac com a camisa número 9. Próxima alteração. Saiu 5. Caio Ribas. Para a entrada do 13. Felipe Moura. E a outra alteração aconteceu. E eu não consegui acompanhar. Na verdade, confirma para você. Entrou também o 16. Luiz Felipe. Começou com o Pelezinho. Na equipe do Atlético. E o Pelezinho. A primeira participação dele. Já faz a tabela. Recebeu na frente. O toque para trás. Vem chegando o Atlético. A batida. Tocou o Henrique. Não travessando. Não entrou. E o Arthur vai marcar pênalti. Diz que o toque foi de mão. O Arthur vai marcar pênalti. Vai expulsar o Henrique. Está aí. O cartão vermelho do Henrique. O Henrique diz que não. Insiste o Henrique na marcação. E a gente revendo aqui o lance. Voltando um pouquinho o vídeo. Parece que o Henrique faz um movimento ali. No ombro. Não fica claro que a bola pegou no braço ou na mão. Máximo 4. Marcou o pênalti. Faz ali o movimento, né? O Henrique esticou o braço. O Henrique disse que a bola pegou no ombro. Então o Atlético tem a chance de ampliar. Fazer o quinto gol. Quem é que vai bater lá? Sabe quem é que vai bater o pênalti lá? Quem? O Henrique. Aí funcionado o Nicolas. Acabou de entrar no jogo o Nicolas Camila no 18. E vai para a cobrança do pênalti. Nicolas contra o André. Autorizada a cobrança. Nicolas vem. De perna à esquerda. Deu paradinha. Bateu. Gol! É do Atlético! Nicolas Camila no número 18. Cobrando o pênalti. Deslocou o goleiro. Rasteiro no canto. Vai fazer o quinto do galo. Agora o Porto tem zero. O Atlético tem cinco. Amplia aos 39 do segundo tempo. Colocar um pé na semifinal. O Atlético conquista uma grande vitória. O resultado. O placar em baixo vai goleando a equipe do Porto no primeiro jogo das quartas de final. E aí vai colocando uma missão quase que impossível para o Porto reverter o placar no jogo da volta. Lógico que o futebol já viu de tudo, né? Isso é um lance para cravar aqui que o Atlético está classificado. Mas Que a condição é muito difícil. Isso é. A gente vai poder perder até por quatro gols de diferença no jogo da volta. E mesmo assim pela desclassificação. O Esquiabo. Abre da esquerda. O Porto vai fazer em busca do seu primeiro gol. E aí o Breno. Vai arriscar de longe o Breno. Bateu com o gol. Vamos direto para fora e só tiro de merda. Vamos caminando para a reta final do jogo. O Atlético Mineiro está vencendo por 5 a 0. Quatro gols marcados por o Ian. E o Nicolas fazendo o quinto na comissão de pênalti. O lançamento não tira ninguém. O Atlético só o goleiro André para fazer o domingo. Sai jogando curto ali com o Jetson. Parece daqui que o todo mundo tem mais força mesmo para reagir. Voltou para o segundo tempo. Até. Uma formação mais ofensiva. Chegou a esboçar uma reação. Mas viu o patrão de campear. E vem para o ataque de novo com o Nicolas. Pela esquerda. Vai carregando. Invadiu a área. Tomou a frente ali. O Jefferson protegeu para a saída. O goleiro André que fez a defesa. O Rio ficou caído lá fora do campo. Sentiu ali. O jogador do Atlético. O Porto vem para o ataque. Aí colocou na frente. Esquiava no meio pedindo passe. Antes dele para fazer o patinho de oportunidade. Aí o Pelezinho. Perdeu a bola. Aí vem o Porto. Esquiava o David. Passa aqui de novo. Aí dentro da área. A revolução. Não conseguiu chegar a tempo de ouro. Veio o corte. O lançamento para o Pelezinho. O Pelezinho não. O Nicolas tem aberto aqui na esquerda. Não conseguiu o domínio. Está ficando complicada a situação do Porto para o jogo da volta. Quarenta e três minutos. Estou seguindo o tempo. O Porto não vai mexer mais uma vez. Está se preparando para entrar. Gustavo está no número 20. E o Nicolas vai gastar o tempo ali para a bola no campo de ataque. Mas o Passa é no Samuel. Sendo desarmada. Ele esquiava. Domina. Saiu da marcação. Sofreu a falta. Você que está nos acompanhando. Desde o início. Participando. Mandando mensagem. Tão ligado aí para a Júlia, a Gabriel, a Érica, a Natália. Interagindo aqui conosco. Lembrar ainda pela última vez. O sorteio que está rolando no Instagram do Porto Vitória. Vai lá no Instagram. Arroba Porto Vitória. Para você participar do sorteio. Duas camisas oficiais. Uma verde, uma branca. Uniforme 1 e 2. No Porto Vitória. Estão lá para ser sorteados. Quem sabe você não vai ganhar. Se você não for no Porto, vai ganhar, vai vestir, vai sair na rua com muito orgulho. Se você não tosse com o Porto, pode ganhar a camisa presente de alguém. Ou guardar para a sua coleção. Muitas pessoas que fazem coleção de camisas de equipe de futebol. Uma grande oportunidade. Então, você pode ir lá ver que o jogo está acabando. O guarda para pintar aqui. Para encerrar o jogo, você abre o seu aplicativo no Instagram. Arroba Porto Vitória. E participe do sorteio. Aí o toque de cabeça. Chegou a tocar na trave. O desvio. Aí descanteio para o Atlético. Eu fui lá para ajudar vocês. Eu coloquei o link do post do sorteio. E vou colocar aqui para vocês. O link está aí. Agora aqui no bate-papo. Então, se quiser, você pode também copiar o link aí. Abrir o seu computador. O seu smartphone. Para participar. Mas, espere, eu acabo. Estamos no finalzinho do jogo. Espere mais um minutinho. Vai lá depois para aplicar o final da partida. Abre o seu aplicativo no Instagram. E participe da promoção. Lá no perfil Arroba Porto Vitória. Aí o escanteio. Colabéu fechada. O André chegou a tocar na lá de sair. O escanteio. Agora é para o lado esquerdo. Colabéu fechada. O Bruno para fazer o corte. Colabéu fechada. Colabéu fechada com o Breno. O Breno fazendo o passe por Jefferson. O David ajuda o Minho. O Beto já recupera com o Vitinho. Ele vai tocando a bola aqui pelo galo. Vai gastando tempo. O relógio vai passando. O tempo vai passando ali. O piloto vai rolando. E o Atlético vai conquistando uma grande vitória. Vai levar uma grande vantagem para o jogo da volta. Na próxima terça-feira. Aí o Paulo desde o senhor do Vitinho. O grupo paralisado. São de 46 e 30. Eu não ouvi subir a placa. O tempo do dia a péssimo da Vila Serna. Mas eles estão de oportunidade de trás. Já passou o tempo regulamentar. Quem já foi lá e participou lá no Instagram do sorteio do Porto Vitória? Quem está concorrendo? Renata, Donos, Lúcia Lena, Gabriel, Chile. Já participaram? No sorteio, duas camisas oficiais do Porto Vitória. Vai lá, a roupa, o Porto Vitória. Traz o Paulo do Mirabela pela direita. Ele recupera. Traz o passe para o Esquiavo. Para a marcação do Inglaterra. Sozinho o Esquiavo, né? Vou fazer o passe atrás com o Diogo. Mediúvo. Perdiu a bola para o Nicolas. O Nicolas vem saindo à frente. Mas o passe pelo meio. Bruno para fazer o corte e depois deu um chapéu só jogando com muita categoria. Que qualidade do Bruno. Esquiavo recebendo aqui pela direita. Ele faz o passe. O Atlético do Matheus Cruz. O Atlético do Atlético de Meta. Estamos por conta aí do Davi Lacerda. Vamos lá, pita. Final de jogo aqui no Estádio Cléber Andrade. O Atlético Mineiro vence por 5 a 0. A equipe do Porto Vitória. O jogo da volta na próxima terça-feira. Dia 28 às 16 horas. Direto do estádio do Sesc Alperosas. O Porto vai precisar de um milagre. Na próxima terça-feira. Precisa vencer por 5 gols de diferença para levar a atenção para os pênaltis. e aí o o o